O que é isso? É você mesmo? Foi. Essa é a escala do serviço pegada, né? Dei plantão à noite e estou vendo aqui que eu pego às 8 horas outra vez. Você enlouqueceu? Eu vou dormir quando? Calma, calma, tá bem lá. Vamos pra lá. Pega uma caneta na sua casa e depois... Mas eu não tenho caneta lá em casa. Lá deve ter caneta. Eu vou levar o seu pijama pra lavar, viu? Não, não, não. Não é preciso meter isso aqui. Não é preciso lavar coisa nenhuma. Deixa lavar. Se eu reclamar tanto do meu perfume, agora o seu pijama dá pro meu cheiro. Tá bom, Merica. Leva, lava, joga fora, arrasa, faz o que quiser, mas não me comprometa, não me comprometa. Agora eu já sei porque foi que você errou na escala do pessoal. Foi. O que é, rapaz? Quero saber se essa é o pijama ou se você também tá com cheirinho dela. Não, amor, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não. Pronto, bello. Olha que coisa gostosa que a mamãe te fez. Pronto Olha que belo mingau de aveia Que a mamãe fez para você Isso aqui é para ver se você Desemburra um pouco Mas isso tudo Só não se enganou não Já deve ser do papai né Eu fiz bastante porque eu sei que você gosta Não é filho Bom dia Dona Lourita Bom dia Ô Giovana O que é? Você está com uma cara tão cansada É que eu quase não dormi a noite Ah sim Já sei Preocupação com a menina Preocupação com a menina E a Dona Vitória Ela está na estufa? A mamãe Vitória Ficou no quarto hoje Ela disse que tem que fazer uma arrumação Quando ela fica com saudade Ela gosta de mexer nas coisas do falecido E aí ela diz que ela tem que arrumar o quarto Saia Ben Ela diz que ela tem que voltar A ela diz que elaرا E aí ela diz que ela tem que ir E aí ela diz que ela tem que ir E aí ela diz que ela tem que ir E aí ela diz que ela toma O marketers Elesierte Supers Este Asso E aí Essa Se inscreva no canal. 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 Porque me estão faltando três peças. Um broche e dois colares.